Olá, você que é seguidor da Rádio Chapecó nas redes sociais. Eu sou o advogado Fábio dos Passos, estou participando aqui para ajudar a esclarecer as dúvidas a respeito da revisão da vida toda. Revisão de aposentadoria que está bastante em moda, bastante sendo discutida nos dias atuais. Se você tem dúvidas, vamos tentar esclarecer um pouquinho com essa nossa conversa. O que é a revisão da vida toda? Isso aplica para as pessoas que já estão aposentadas e que a aposentadoria começou antes de novembro de 2019. Ou seja, já está aposentado desde antes de novembro de 2019. E para aquelas pessoas que estão aposentadas há menos de 10 anos, já estão recebendo aposentadoria há menos de 10 anos. Se você não se enquadra neste grupo, se a tua aposentadoria é mais antiga do que isso, ou foi concedida depois de 2019, não há como aplicar a revisão da vida toda. Agora, o que é a revisão da vida toda? Lá na sua aposentadoria, se você olhar a documentação que o INSS te mandou quando concedeu, com o cálculo onde identificou quanto você passou a receber de renda da aposentadoria, você vai ver que a sua história começa em julho de 1994. Porque é isso que a lei determina numa interpretação que o INSS aplica. Usamos todos os seus salários desde julho de 1994, que é quando começou o plano real, até o mês anterior à sua aposentadoria. Os salários mais antigos do que julho de 1994 não eram utilizados pelo INSS. Contava o seu tempo de serviço antes, para identificar o teu tempo, que dá direito à aposentadoria, mas não contava os salários para definir o valor da tua renda. E a revisão da vida toda pretende exatamente contar aqueles salários. Não limitar a julho de 1994, mas sim contar os salários da vida toda, de todos os seus empregos. E com isso, revisar a renda da tua aposentadoria. Mas cuidado, quando nós incluímos salários na conta, isso pode fazer uma média mais alta, que é o que você espera aumentar a sua aposentadoria, mas talvez lá no seu primeiro emprego, lá naqueles empregos mais antigos, você tivesse um salário mais baixo do que o que você recebeu depois. Caso essa seja a sua realidade, o que vai acontecer? A revisão da vida toda pode dar um resultado de aposentadoria menor do que aquele que você está recebendo. Então vale a pena a gente analisar primeiro, calcular primeiro para ver se o caso é ou não viável para a tua aposentadoria. Um abraço.